Vem comigo aqui no canal, esse lugar de muita alegria, com a família Nana, você se encontra aí junto. Nossa, que maravilha de hotel, maravilhoso, 5 estrelas, que hotel novo de luxo, o Wolfpack tá demais. Olá, boa tarde, o senhor já tá saindo do hotel? Sim, infelizmente eu tenho que ir embora, eu deveria me chamar, eu tenho que voltar aos trabalhos, mas com certeza esse hotel é maravilhoso, o Wolfpack caprichou nessa construção. Ai, o hotel de luxuoso agradece a sua preferência, o senhor teve uma boa estadia, não é isso? Maravilhosa, melhor do que isso, impossível. Ah, obrigado, faça uma boa viagem e volte sempre, por favor, tem uma avaliação no nosso aplicativo? Com certeza, já até avaliei, 5 estrelas do hotel mesmo, do excelente Wi-Fi que esse hotel dispõe, já tá avaliado, 5 estrelas. Quero que passe o atendimento também, senhor. Foi tudo maravilhoso, nenhum problema relatar, parabéns mesmo, muito parabéns. Obrigada, senhor, posso fazer uma boa viagem, ok? Obrigado. Muito bom esse hotel, maravilha, nunca fiquei em um hotel tão bom quanto esse, é claro que eu vou voltar, vou voltar sempre pra esse hotel. Bom, a suíte luxuosa já foi, agora tem mais uma hóspede na suíte azul. Tenho uma suíte esmeralda pra dar baixa também, eu preciso esvaziar os hotéis, eu preciso fazer limpeza, entrevista, descansar. Final de semana não acaba nunca, hoje é dia dos hóspedes saírem, vamos gente, vamos. Olha, o elevador tá funcionando, deve ser mais alguém indo embora. Ahem, 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 eu vou aguardar aqui. Olá, hotel luxuoso. Olá, eu quero fazer o meu check-out, eu fiquei aqui quase um mês, foram umas férias maravilhosas, exatamente o que eu tava precisando. Hum, cinco estrelas maravilhosas, comida impecável, atendimento, todos tão educados. Eu já dei a minha review de dez estrelas, tá bom, no meu blog. Nossa, o hotel luxuoso agradece, eu já tô dando baixa aqui no seu consumo, já tá tudo pago no cartão de crédito. Sim. A senhora faça uma boa viagem, espero vê-la em breve, retornando. Ah, claro, claro, eu vou trazer todas as minhas amigas socialites pra cá. Ah, o hotel luxuoso somente agradece, eu sou a gerente Maria, foi muito bom recebê-la, senhora. Tchauzinho, muito obrigada. Por nada, ai, que Deus. Ai, tem que ir logo embora pra seguir minha vida. Ai, eu vou voltar aqui, já tenho que fazer um novo post, vou postar todas as minhas fotos que eu tirei na piscina, tá um arraso, que hotel incrível. Bom, vamos ver aqui qual hóspede que falta. É o casal que tem uma criança, ai, ai. Filha, meu Deus, a filha tá dormindo, na hora da gente ir embora. Filha, acorda. Nossa, a Leve tá tão cansadinha, essas atividades que o hotel proporciona pras crianças, ela deve ter ficado muito cansada. Bem, eu vou falar com a minha esposa então, amor. Oi, querida, tô terminando aqui de me arrumar. Ah, tá bom, amor, é porque a nossa filha, ela tá dormindo, ela deve tá muito cansada, ela brincou muito na animação do hotel, né? Ah, sim, ela ficou correndo pra lá e pra cá. Deixa ela dormir, ó, eu vou terminar de arrumar as malas. Você leva ela pro carro e depois pega as malas, tá bom? Ah, com certeza, amor. Nossa, esse hotel, hein, que maravilha, coisa de rico, hein? Ah, sim, foi muito bom a gente ter ganhado aquele prêmio, sério. Nossa, eu queria mesmo ganhar de novo, e você? Ah, eu também, imagina a gente ficar vindo aqui direto. Nossa, esse hotel é o melhor de todos, eu nunca tinha vindo num hotel, assim, um hotel, o único hotel que eu tinha, né, era aquele de Brookhaven velho, que não tinha nada. Ah, é, aquele era horrível, né, nem tinha como deixar nossa filha pra lá e pra cá. Ah, é verdade. Então eu vou pegar ela, então, mãe, eu vou levar pro carro enquanto você termina de arrumar as malas, pode ser? Sim, sim, tá bom, querido. Ai, ai, que vida boa, é tão bom. Nossa, eu queria ter tanto dinheiro assim pra poder vir sempre aqui pra esse hotel. Filha, acorda. Ah, tudo bem, eu vou te levar assim mesmo, dormindo, tadinha. Vamos pro carro, filha. Pronto, calma, eita, quanto sol. Prontinho, já deixei meu bebê ali, já tá com o ar-condicionado ligado, agora eu vou lá na minha esposa. Amor? Pronto, pronto, acabei, é a última mala. Não esqueceu nada, amor? Não, claro que não, eu verifiquei tudo. Verificou lá, eu senti a minha escova de dente, tava lá no banheiro. Sim, eu já peguei tudo, peguei até nossos lanchinhos que a gente trouxe. Tá bem, olha, nossa filha já tá lá dentro do carro, dormindinha, uma fofinha, lindinha. Então vamos fazer o check-out e ir embora, vamos? Vamos, vamos, porque é perigoso, né? Mesmo com o ar-condicionado e tal, toda a segurança, mas vamos lá. Tá bom, já tô indo. Então, dona gerente. Bom, mas, gerente Maria, deixa eu fazer o fechamento de vocês. Ah, é aquele casal que ganhou um prêmio, um voucher. Sim, tá mais, mais, né? Nós gostamos muito desse hotel. É, final de semana foi cortesia, não pagaram nada, não teve consumo. É, a gente trouxe as coisas de casa, sabe? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não compraram nada na nossa cozinha internacional. Claro que não, a gente gosta de coisa grátis. Nenhuma atividade paga, não usaram piscina exclusiva, somente a livre. É, a lista já era muito boa, a piscina livre já era muito boa. Sei, entendo. Então, acho que pelos meus... Não vão dar gorjeta, botaram aqui, não autorizaram, não tem o meu cartão. Não teve nada, né, pra gente dar gorjeta? Não, não teve nenhum serviço, nem serviço. É, eu sou gerente, mas não dou serviço nenhum. Sei, eu conheço o tipo de vocês. Ah. Hã? Cadê os meus pais? Como é que eu vim parar aqui no carro, sendo que eu dormi lá no nosso quarto? Nossa, que estranho. Mas então, já que eu tô sozinha, eu vou aproveitar e brincar no parquinho. Vou lá no parquinho que eu vi lá aqui embaixo. Eu vi lá do quarto esse parquinho, é o maior legal. Certo. Então, vocês estão liberados, não tem nada a pagar. Uma boa viagem pra vocês. Espero vê-los de retorno em breve. Claro, claro. Se tiver mais algum prêmio, assim, que possa ganhar, a gente vai participar. É, indica pra gente, assim, nós acho que fomos uns bons hóspedes. Ah, vocês pegaram os sabonetes que tinha cortesia nos quartos. Ah, gente, estavam oferecendo, né? Era dado, né? Tem olhos dados, cavalos sem dente, né? A Deus, é uma boa viagem, senhor. Cavalo dado no seu olhos dente, né? Como diz o ditado, né? Sei, senhor. Uma boa viagem, o hotel luxuoso agradece. Obrigado. Quero voltar em breve. Ah, esses só ganharam o prêmio. Esses não são os verdadeiros hóspedes. Mas, agora eu vou poder descansar. O hotel está vazio. Vamos, amor. Ah, que beleza esse hotel. Nossa, essa é a casinha que eu vi lá de cima no meu quarto. Nossa, eu realmente queria vir pra cá várias vezes. Isso aqui, mas quase não deixavam. Hoje aqui é minha casinha nova. Quem quiser eu vir aqui, eu tô fazendo uma festa. Então, você vai começar hoje. É, aham, vou começar hoje. Já trabalhou? Não. Seu primeiro emprego? É. Olha, o trabalho básico é fazer o serviço de quarto, entendeu? Serviço de quarto. Então, o hotel no momento está vazio. Mas você sabe como funciona isso? O hóspede chama e você atende. Sabe como é que chama? Eu já vi isso no filme. Como é que é? É, serviço de quarto. Quando a luz do quarto acender, você já sabe qual é o quarto. Esses numeradinhos é cada quarto. Exatamente. Eu vou descansar, não mexo em nada, ok? Tudo bem. Pode deixar. Eu vou ficar tranquila aqui. Se alguém chamar, eu vou lá. Ótimo. Ai, cansei já de brincar aqui nessa casinha. Agora, cadê os meus pais? Ó, quer saber? Eu vou lá no quarto pra ver, pra procurar eles, né? Porque faz um tempinho que eu não vejo eles e minha barriga já tá até roncando. Então, eu vou lá pro quarto. Maninhos, vem, 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 vem. Mãe, pai, cadê eles? Será que eu tô sozinha aqui no quarto? Ah, talvez eles estejam nadando na piscina, não sei. Mas, eu sempre quis tocar nesse serviço de quarto pra pedir comida. Mas meus pais nunca deixaram, não sei porquê. Acho que é porque tem que pagar. Mas não tem problema pedir só uma coisinha, né? Eu tô com tanta fome também. E eu acho que aqui não tem nenhuma comida aqui no quarto. Então, minha vida, eu vou ter que tocar no serviço de quarto. Ah, aqui. Pronto, toquei. Hã? Nossa, que legal. O quarto onze tá chamando. O quarto esmeralda. Oh, meu primeiro serviço de quarto. Eu tenho que preparar o carrinho de comida e vou levar lá. Que beleza. Não deve ser tão difícil assim. Deixa comigo que eu aqui resolvo. A gerente, eu acho que vai ficar orgulhosa dos meus serviços. Vou lá. Hã? Serviço de quarto. Com licença. Nossa, que rápido. Pode entrar, moça. Pode entrar. Eu tô até sentindo um cheirinho bom de comida. Ai, que delícia. Pode entrar, moça. Tô com fome. Com licença. Com licença. Chega de quarto foi chamada. Aqui estou eu. Pronto pra ajudar em qualquer momento e situação. Essa é minha comida? Sim, é o prato do dia. Perna de coxa de frango de galinha. Ah, entendi. É uma comida basicamente francesa. Feita pelos chefes franceses dos albos suíços. Ah, tá. Entendi. Mas eu não quis saber dessa informação não, moça. Ah, é tudo bem. É irrelevante pra você. Uma pequenininha. Mas, por favor, aproveite a comida. Bom apetite. Gente, mas eu tenho uma coisa pra falar. O quê? Eu não queria muito comer isso, não. Ah, por que eu não queria comer isso? Eu tava querendo alguma coisa doce. Não comida, comida de garfo. Sabe? Alguma coisa. Sorvete, dana. Tinha alguma coisa assim. Mas, sinceramente... Mas a comida tá muito bonita. Pra estar deliciosa. Mas eu não queria comer isso, não. Com certeza. Eu vou avisar o chefe. Eu peço desculpas por isso, dama, senhorita. Mas eu... Ah, tudo bem. Mas eu quero um sorvete. Sorvete. Tem sorvete? Tem. Tem ragundais. Sorvete ragundais. O melhor dos todos. Ah, entendi. Olha, então... O senhor pode ir pegar um sorvete pra mim? Porque eu vou lá na piscina coberta e se traz pra lá. Claro. É uma ordem. Seu desejo é uma ordem, senhoria. Então eu estou aqui para lhe servir. Tá bom. Eu vou levar sorvete lá pra baixo. Porque nós temos um carrinho de serviço de sorvete maravilhoso. Ótimo. Então eu vou lá pra piscina, tá bom? Muito obrigada, moço. Ah, perfeito. Você é muito educada e gentil, pequenininha. Com licença. Você fez igual e lembora. Sorvete. Ai, que legal. Que vida boa. Ai, ela é tão simpática. Nossa, que atendimento. Meu primeiro atendimento foi com a menininha. Muito legal. Pronto. Agora eu já estou indo pra piscina. Porque eu já coloquei meu maiô da Hello Kitty. Ai, estou com tanta vontade de tomar sorvete. Aê, grande sorvete. Amei. E você trouxe muito sorvete, hein? De vários sabores. É verdade. Com licença, serviço de piscina chegou. Aê. Nossa, está muito bom esse sorvete. Agora eu vou dar uma nadadinha aqui na piscina, moço. Maravilha. O carrinho de sorvete vai ficar à sua disposição. Caso você queira, você pode comer outros sabores. É contigo mesmo. Uma senhora que me manda. Olha, e depois eu quero um salgadinho, tá bom? Vou entrar na piscina. Pode deixar. Salgadinho, eu quero. Nossa, que vida boa. Eu queria viver aqui pra sempre. Uh, está muito bom. Com licença, senhorita. Hã? Serviço de piscina de bordo. Aê, o latinho já chegou. Eu trouxe Doritos, pizza, Coca-Cola, iogurte e o que você quiser. E Gatorade também e etc. Sério? Eu não sei nem o que é Gatorade. Mas eu quero aqui um Doritos aqui. Um salgadinho porque está muito bom. Claro, claro. Você, se você quiser, pode comer outras coisas. É só chamar o serviço de quarto ou serviço de piscina que estou aqui para lhe servir. Lembre-se disso. Tá bom, obrigada. Hum, agora... Ai, está muito bom ficar aqui. Mas cadê meus pais, hein? Eles sumiram. Não encontro mais eles. Eu vou voltar lá para o quarto. Ai, esse descanso me recuperou. Agora eu vou ver o que o rapaz jovem fez lá. Se ele arrumou as louças, preparou o carrinho. Que amanhã vão chegar muitos hóspedes. Espero que ele não tenha quebrado nada. Ai, que delícia. Tudo limpo. Então, eu não lhe avisei. Os funcionários não podem comer nada do carrinho de lanche. Calma, calma. Não é para mim. Eu não estou comendo nada. É para o serviço de quarto, normalmente, né? Eu sei. Então, levando esse carrinho para o hóspede. Nós não temos hóspedes. O hotel está vazio. Você não pode consumir nada. Vai ser descontado do seu salário, entendeu? Espera aí. Mas, senhora, eu não estou comendo nada. Eu não comi nada até agora. Ah, e para quem é esse carrinho? Nós não temos hóspedes nenhum. Temos, sim. Como eu tinha falado com a senhora logo agora. A senhora acordou agora de um soninho gostoso. E eu fiz todo o trabalho. Espero que você esteja orgulhosa. É do quarto 11. Como assim? Oh, está pedindo de novo. Eu vou lá. Serviço do quarto 11? É de Esmeralda. Não temos hóspedes nenhum registrado. Você não vai. Quem vai é a gerência. Não, mas... Você tem que aprender. Existem pessoas que são fraudulentas. Fraudulentas? É, consomem para não pagar. Não. É que são golpistas, garoto. Você está começando agora? Não. Não sabe de nada. Eu mesma vou lá. Vou identificar quem é esse gatuno, esse ladrão, esse oportunista. Calma, é uma pequena menina, muito legal, sentindo e educada. Já vi que você vai se deixar ser enganado. É uma golpista. Deixa comigo, eu vou te ensinar. Deixa comigo, golpista. Nossa, eu não acredito que aquela garotinha é tão legal, uma golpista. Assim eu fico muito triste e chateado, porque ela parecia ser tão legal. Será que eu fui enganado por uma garotinha? E quem vai pagar esse lanche todo que ela comeu? Ué, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu já estou pedindo a serviço de quarto de novo para me ajudar a procurar, porque já está de noite. Até agora eu não vi nada sobre eles. Eles não voltaram para cá. Onde é que será que eles estão? Eles não estão no hotel nem nada do tipo. E agora eu estou sozinha. Com licença, gerência entrando nesse suíto. É aquela garotinha do casal? O casal com crianças? Oi, moça, tudo bem? Meus pais, eu não acho meus pais. Eu estou aqui no hotel até de noite e meus pais não vêm nada aqui. Seus pais já foram embora. A hospedagem de vocês já foi cancelada e acabou. O crédito de vocês. Você está a mais aqui. O quê? Vamos, querida. A gente tem que achar nossa filha. Ai, minha querida, meu Deus do céu, ela só pode estar aqui nesse hotel. Claro, ela deve ter saído do carro e a gente não viu. Exatamente, a gente não parou para abastecir, a gente não parou em lugar nenhum. Vamos falar com a gerência. Porque pular janela não pulou, com certeza. Para de falar isso, vamos procurar nossa filha. Ela está aqui dentro. Calma, amor. Não chora, meu Deus do céu. Gerência, por favor, a gente está procurando nossa filha. Alguém, por favor, alguém precisa nos ajudar ou a gente vai ter que chamar a polícia. Minha filha desapareceu e foi nesse hotel. Eu preciso de uma solução. Olha ali, são esses seus pais? Aham, mamãe, papai, vocês finalmente chegaram. Onde é que vocês estavam? Eu estava com tantas saudades esperando vocês aqui. Vem aqui, minha filha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, agora está tudo resolvido. A gente achou você. Você ficou no hotel curtindo, né, minha filha? Eu fui ficado. Eu estava procurando vocês. Eu fui na piscina também, coberta. Eu fiz lanche, sorvete. Eu estou muito bem. Você conheceu até a piscina privativa, minha filha. É, eu fui muito bom. Ah, então vamos embora. Maravilha, vamos embora agora, minha filha. Parados aí, vocês. O que eu vi? O que o seu gerente está falando? O gerente Maria, né? O que foi? Filha, você aprontou alguma coisa, filha? Claro que a nossa filha não aprontou nada. Claro que não, né, pai? A gente está indo embora, moça. Por favor, diga o que é que foi ela. Tem o consumo da menina que ficou hospedada. Uma diária da suíte Esmeralda, um milhão. Teve consumo de buffet, serviço de quarto, piscina privativa em horário exclusivo e nobre. E fechando isso, quem vai pagar a conta da menininha que ficou aqui? Minha filha, é muito dinheiro. Você consumiu isso tudo, filha. Sim, né? Eu estava sozinha, não tinha comida, não tinha nada para fazer. Você apertou aquele botão que o papai falou que era proibido o serviço bel? Sim, eu apertei porque o trem estava sem comida e não era nada proibido. Ai, meu Deus, e agora, querido? Eu tenho calma, calma que eu tenho a solução, olha só. Ah, eu sei. Quando eu chegar até o 13, amor, querido, é melhor você pegar a nossa filha. Filha, vem aqui pro colo da mamãe, tá bom? Ah, pro colo da mamãe? É, eu vou dar mais uma disfarçadinha, sabe, família? É, olha só, senhora gerente, a gente vai acertar as contas, sabe? É, tudo mal entendido, vem pro colo da mamãe. Eu vou com a minha família lá no carro pra pegar carteira. No 3 a gente corre, no 3. Tá bom, tá bom, moça. É, 1, 2, a gente vai lá no carro, sabe? Já fez isso! Vai, 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 filho! Vai, 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 vai! Parados aí, seus golpistas, voltem aqui. Uma família inteira de golpistas, eu já conheço o cheiro deles de longe. Não tem nada de hotel de luxo, não tem o perfil, não tem o perfil. Com licença, senhora gerente, conseguiu resolver a situação? Consegui resolver a situação que você provocou, não é mesmo? Bom, então tá tudo certo, eles já pagaram, tá tudo bem. Não, quem vai pagar é você, com seu primeiro salário. Vai ser descontado de você tudo o que você serviu pra garotinha. Sério mesmo? Mas meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu tentei fazer da melhor maneira possível. É um aprendizado, é um aprendizado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau! Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Oh, yeah! Tchau, gente! E valeu!